E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tem mais um vídeo aqui de Dragon Ball Online E hoje eu estou com a presença do Medrade Gamer, que também tem um canal de jogos no YouTube Fala aí Medrade E aí galerão, boa tarde, um salve do Medrade aí, tamo junto Bom, vamos na TMQ4, porque é uma DG de boa, dá pra gente conversar bastante e tal E a gente também tá marcando de gravar esse vídeo junto, tem muito tempo E hoje tivemos a oportunidade, deixa eu... Medrade, pode entrar na DG se quiser Ele tá de líder e ele tem cristal, não tem eu não A gente já tentamos gravar a primeira vez, mas aí eu tomei um DC Eu gosto do Batman, mas DC nessa hora não é boa não Que merda, hein Ih, tinha um maluco ali pedindo parte, eu nem vi, mano Eita, eu nem vi também, olha Agora que sumiu meu boneco, eu vi Seja quem for você, se você estiver vendo o vídeo, eu não sei se você tá vendo, vai que tá vendo Não sei, de repente as pessoas assistem vídeos no YouTube Galera, o canal do Medrade vai tá aí na descrição, vai lá, se inscreve no canal do cara O canal do cara é maneiro também, ele joga bastante MMO também Ele é craque no Digimon Sou nada, craque, ixi O cara é que no Digimon o cara manda, rapaz O cara não é Digi escolhido não, ele é Digi Deus Eita, diga logo Eu não, eu não E aqui vai ser o Mestre Kame do Dragon Ball Ah, tá, mas nem tanto Não chega tanto não Um dia eu chego lá Ah, essa linha do mangá, eu sempre gosto de deixar porque os inscritos chegam aqui e dão uma olhada pra ver como é a maneira, é bem dinâmica esse negócio Eu sei que ele ia apertar Não, não, esquenta não, só pula se eu pular, pô Olha o pico Falando aí do Dragon Ball, eu vi disseram aí que serve spoiler aí dizendo que quem tá controlando o Jiren aí no anime aí é o Deus, né? A destruição É verdade Cara, o pessoal hoje em dia tá com a mania de inventar a teoria de Dragon Ball, que não é brincadeira não Agora tem uma que o Jiren tem um irmão, já viu essa? Eu não Aí tá todo mundo zoando Rapaz, acho que foi algum encanto mexicano inventaram, o tal de El Hermano Que o Jiren tem um irmão, é aquele que dá poder pro Jiren É um bagulho assim, cara, não sei lá, nem procuro entender essas teorias não O pessoal começa assim O pessoal inventa demais, cara Mas é bem legal, velho, a teoria Ah, cara, quando alguma presta A minha teoria até hoje é de que o Jiren não caiu, velho, tenho certeza Tá aqui dentro ainda assim É, tá aqui em Yantia Olha o Yantia aqui Aí tem o Jiren aqui, é o Yantia Yantia Lá, o Kuririn tá lá, ó E o Gohan lá perto do Napa Vegeta ali, piccolo Mortim da Silva Vem, Napa É o Transporte É o Shout, pô Acho que o nome dessas pessoas é Shout Ele não se mexe Yantia 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 Tchau, isso aí tá sacanagem, né Você paralisa, eu paraliso Então Ele mal, ele mal curta lá Ele mal se mexe Só de longe Só no suporte Só no suporte Na batalha É o, ó a nossa amiga ali que tá aqui no PT É o Talker Junior Talker Junior Não é Tunker não Ó o Veditão Veditão Aqui de novo Eu já tinha falado Ó, vou falar de novo aqui Já tinha falado no Antes quando tava tentando gravar Vou falar de novo É Eu postei o vídeo passado E um Um camarada comentou lá Pô, tanto trabalho pra depois ser limpado Vai resetado Vou falar outra vez Eu acho importante jogar agora Pra aprender a jogar Decidir qual classe você vai querer Essas coisas Porque Ganhar a experiência É, ganhar a experiência Porque depois que o jogo sair Completo Você prefere o que? Já saber o que você quer fazer no jogo Ou ficar perdido Perguntando Pô, qual classe que eu pego Que que eu faço Como é que eu passo essa missão Então é melhor você pega e aprende Joga agora, cara Tá em prego Open Beta Vai ser apagado Vai ser resetado Vai Mas você vai ter experiência Você vai saber o que fazer E quando o jogo vir completo Vai ficar muito mais fácil o jogo pra você Vai ficar muito fácil Porque não é difícil o jogo A primeira vez Você pode se embolar um pouco Mas depois que você já sabe Então você vai Vai testando classe Vai Vendo qual classe você acha melhor e tal Se você quer ir de humano De magia ou de namico Faz essa escolha Decide Pensa primeiro Vai lá Testa Depois quando o jogo for resetado Aí você vem E você já sabe qual caminho você vai seguir Eu acho importante jogar agora Na pré Open Beta Antes de De resetar Por isso Bom A minha opinião Aí fica com vocês O Medrash também Que tá jogando Olha lá Tá com o Dendê aqui Me dando suporte É Eu acho que é muito válido Cara Você primeiro aprender a jogar Depois quando o jogo vier Oficial Direito em tudo Você já sabe o que você vai fazer Você não vai precisar Você não vai depender de ajuda Pra jogar Você vai saber jogar Entendeu E esse que é o meu ponto Bom Minha opinião Olha o Goku no Kaioken Aí Kaioken que foi usado a última vez No Dragon Ball Z Foi usado a última vez Na saga do Freeza Depois nunca mais se viu o Kaioken Se viu só em um filler de Dragon Ball No torneio do outro mundo Que ele usa o Kaioken Transformado de Super Saiyajin Contra O Pai Kuhan Mas isso é filler Não tem no mangá Ou seja Não é cronologia oficial E também o Goku não poderia usar o Kaioken Transformado de Super Saiyajin Beleza Mas Ele usou de volta no Dragon Ball Super Por causa disso O controle do coração dele Coração puro não Ele não pode ter raiva Não Tem que tá Tem que tá com uma Certa calmaria de espírito Essas coisas e tal E o Super Saiyajin não tem Super Saiyajin O Gati dele é o ódio Vamos aqui Que essa parte aqui da DG É a parte mais difícil pra mim É a parte mais difícil é essa Não precisa não Aqui ó Só esperar Brotar Brotar alto aqui A gente mata Já conta 3 Ó Vamos ficar só nos dois Aqui Vamos matar esse bichinho Pra dizer quem tá A toa Aqui ó Já apareceu Ó Vamos só matar ele Aqui que já conta É Como que se diz É 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 Pra você ganhar a experiência agora Pra quando começar o jogo Você não precisar tá Tipo Igual Vamos se fosse noob né Ah como é que é Mas aí você vai tá craque Você vai pegar o level rapidinho E vai ter coisas novas também É cara Vai ter um cara de coisa É tipo Aí você pega a experiência Jogou agora Pra caramba Se matou aqui Quando o jogo vir a próxima vez Você vai tá dando aula Você vai saber de qual que ele tem que fazer no jogo Precisa ninguém te ensinar Você não vai depender Por exemplo Às vezes você tá jogando sozinho Tem um amigo online E você não sabe jogar E aí Como é que você vai fazer as coisas Vai pedir ajuda pra quem Agora se você já sabe o que tem que fazer E dá aí seus amigos Tom offline Você vai jogar É Entendeu É isso que eu acho Melhor Eu consigo Viu medrado Olha o Gokula no Kamehameha no Kaioken Vezes 4 Imagino que hoje ele pode ser 20 vezes Hoje ele consegue 20 vezes Mas no Freezer eu já consegui 20 vezes Eu tô com o Freezer usando o Kaioken 20 vezes Só não deu certo Eu dropei um brinco aqui Eu dropei um brinco aqui Que é melhor do que o meu O meu é level 45 Esse daqui é 50 E já dá alguma coisa Já me dá um pouco mais de Você tá ganhando XP aqui Você tá ganhando XP aqui XP Medrade aqui na frente eu vou de Kid Buu Pera aí Aqui é porque é em área Aqui na frente é em área Eu vou precisar do Kid Buu Ah é Vai dropar muitas pedras Vai Eita Vai curando meu IP se precisar Beleza Caraca Não tem nada Algum botão que não tá aparecendo Tem que botar mais em cima Pra aparecer o desenho De cima do negócio Caraca Tira esse brinco aqui Não Algumas coisas agora É uma atualização que teve Você Você só vê os itens Que você derruba Os outros você tem que apertar pra ver Ah entendi agora Por isso que o cara pega o item Fica melhor assim né É Pra ninguém pegar né É o Kuririnho morrendo aí Tá coitado Eu tenho que curar ele É dá pra tu curar ele Verdade Não dá Eu tô ligado Olha como é que foi rápido Ali no Vegeta Ele já cancela o Kid Buu Mas por enquanto eu vou de Kid Buu Cadê o Kuririnho? Calma aí Kuririnho Deixa eu curar você Ele tá machucado Tá do dói Medrade Corre lá na frente E ataca aqueles caras lá Corre lá Senão o Gohan vai bugar eles Aqueles caras lá Que tá com o Gohan Corre lá Aqueles caras lá Dá um ataque em cada um Vai lá Aqueles caras lá na frente lá Que tá atacando o Gohan Porque o Gohan tá caminhando de bugar eles Correr pro meio da pedra E levar os caras Não deixa não Senão a gente não consegue concluir a DG Ataca essa mania feia agora Ataca isso aí Boa Tô chegando aí já Pode ficar tranquilo Que você não vai morrer não Porque você é DND Se é DND Você não tem como você morrer aqui não Vou atacar essa bicha aqui Morreu agora eu volto ao normal Porque não dá pra ir de Kid Buu No Vegeta não Aí vai os dois aí Aí eu vou curar os dois de uma vez só Isso aí boa Eita Bugou Bugou foi Ah não Ah pulei a cena Sem querer Costume Costume É o costume velho De jogar É costume já Não tem jeito não É costume mesmo Bora Vegeta A próxima não pulo não Pode deixar A próxima não pulo não Eu tô meio cuidadinho Eu tô falando que eu tô no jogo Sabe aí quando eu digo assim Tipo igual um trouxa Normal cara Tipo igual um noob Igual um noob É normal falta de tempo ser jogado É isso mesmo É eu peguei todos os buffs do dragão Mas eu consegui com uma Boa Aí boa Muito boa Aí viu Da próxima vez quando o jogo estiver completo Você já sabe como pegar os buffs do dragão Ninguém precisa te ensinar É eu tenho que pegar pra poder ficar forte Com o fight Porrada Pronto foi Vegeta E galera você que tá assistindo o vídeo Eu tô com a campanha aqui Pô peguei só 500 Você que tá inscrito aí Traga Dois amigos seus Pra se inscrever no canal Vai lá tenta convencer dois amigos seus A vir Se dez pessoas conseguirem fazer isso Gente Já só Olha só Vinte pessoas no meu canal Então Por favor Tenta aí ajudar Ajuda o camarada aqui Vai lá Tenta trazer dois amigos seus Pra se inscrever no canal Vamos ver se vocês conseguem me ajudar Isso aí Vou cacete Eu vou usar o htb porque eu gosto De usar o htb no Vegeta Eu gosto de usar o htb nele Eu tenho o meu htb também Já matou? Não Pusou no htb nele Não pode usar nada né Quando tiver no htb né Não pode não Não pode não Assim também Tira pode usar Se você quiser usar nele pode usar Tchau Vegeta E aí foi embora Vegeta É o príncipe dos Saiyajins Eu ganhei só 500 O Vegeta é o meu personagem favorito De Dragon Ball O meu personagem favorito é o Vegeta De longe Eu tenho até aqui a miniatura dele Pra vocês verem Olha lá Olha o meu Vegeta Ó Mede em Vegeta E também tem o Goku Ó Ó o Goku O Piccolo tá lá Porque ele é o Piccolo Eu tenho a miniatura do Goku E o Vegeta do Piccolo Tem o do Batman Do Homem-Aranha e do Coisa também Mas se não vier ao caso aqui no canal né Bom vamos lá Vamos continuar o DG Quase terminando o DG Falta só o Bardock e o Mira Eu vim aparecer as coisas que eu tivesse PT Não era velho Como assim? Mas isso é pra segurar Ah segurança Porque tem gente que PT Que é mau caráter Tô ligado Tô ligado Bom a idade vai pegando logo né É Aí vê o item que é indo bom Aí só quem mata mesmo vê Já vai deixando o like aí galera Se você gostou do vídeo aí Like pelo Medrash e pela presença dele É muito legal jogar com o amigo É muito bom jogar com o amigo É muito bom jogar com o amigo No canal crescer rápido Eu tô com 150 inscritos agora Muito obrigado a todos vocês Vamos crescer Vamos embora E derrotei Homem-mascarado Que ninguém sabe o que é o Bardock Esse homem-mascarado Ganhei dois mil Olha se tivesse lá Eu já tô quase na Quase no pano já? Tá em cinco mil ainda Ué saiu do jogo Medrash? Não peguei Peguei a Quest Onde saiu do jogo? Chate conectado Tomou desconect Mas fica aí na calma Falta só um voz pra eu ver se errar Mas pelo menos você dá pra continuar Dá? Dá pra se errar aqui Tomou desconect Apareceu aqui Ah pô Desconectei Mas dá pra você continuar? Dá pô Dá de boa Só falta um voz só É o mais fácil Só falta aquele que é o tipo Parece um Bardock né Não é o Mira pô Mira é a criação do reino dos demônios Parece um Goku né ele Será? Ele absorve o poder dos outros O Mira O X na máscara que ele pensa Não é esse? Não Esse X na máscara é o Bardock Ai ai Estou aqui Já está quase morrendo já Pô, Medrade participou com o Gui Muito obrigado por participar Medrade Gostei muito de ter você aqui Infelizmente tomou desconect Mas parte do jogo, né? Também tomei o agora há pouco. Matei, pronto. É porque eu tava com um monte de suporte. Acho que o... Ai, tirei ele, tirei ele. Me tirou. Matei ele lá. Não adiantou, matei ele mesmo assim. Bardock agarrou ele por trás. E vai explodir ele agora. Essa cena, cara, do Bardock pegando mira por trás, assim, derrotando ele, foi repetida nos Innoverse 2. No final do jogo, quando você derrota o Bardock e retoma a consciência, ele puxa o mira pra um buraco e... Derrota ele. Você depois tem como até lutar. Mais uma prova que o... Dragon Ball Z Innoverse foi tirado do Dragon Ball Online. Eu acho que vocês já sabem disso, claro. Adeus, Kakaroto. Olha lá. Isso aí é ótimo. Eu não sabia essa curiosidade aí. Não, é o Dragon Ball Z Innoverse. Só existe por causa do Dragon Ball Online. Pode ver que o Tranks do Dragon Ball Z Innoverse é o Tranks do Dragon Ball Online. O Tranks nunca tinha aparecido com essa roupa em lugar nenhum. Só no Dragon Ball Online. Bom, galera. Então, aqui, encerramos a DG, né? Time Machine Quest 4. Cajuda do Medradi, claro, até aqui. Ele teve o desconect no final, mas foi só aqui no último boss, infelizmente, né? Mas, então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Convido só a meu que gosta de Dragon Ball Online também pra vir e se inscrever e que gosta de jogo também. Tô trazendo jogos diferentes de vez em quando. Vai ter CNC Online, vai ter Digimon também um dia, quando tiver com paciência pra jogar. Vai ter um joguinho casual, vai ter um The King of Fighters, um Legend of Zelda, um Cadillac and Dinosauros, um Metal Slug, Street of Rage, Sonic, Mario, aquele cara que vive atrás do armário, sabe? Cês sabem disso. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esteja tudo bom com vocês e tchau!